Olá, muito bem. Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir o Grêmio vence Fluminense e ocupa a terceira colocação no Brasileiro Feminino. Gurias coloradas perdem e ficam na zona de rebaixamento. Passo fundo bate a age e conquista a supertaça farroupilha de futsal. Bom dia, muito bem, no ar mais um TV Esportes e a gente vai falar de Liga Nacional de Futsal porque os times gaúchos vivem o melhor. Isso é depois, a gente vai falar primeiramente do futebol feminino brasileirão. Pois é, os dois times aqui do Rio Grande do Sul vivem momentos distintos nesse brasileirão do futebol feminino. De um lado, as gurias coloradas continuam sem vencer na competição e caíram para o Z4. E do outro, as meninas do Grêmio, que vão muito bem, obrigado. Ganharam mais uma e estão lá em cima na classificação. É quase sempre assim com a dupla Grenal. Quando um vai bem numa competição, o outro patina na tabela. Este ano, após três rodadas, é o Grêmio que está no alto da Gongorra. As tricolores até começaram com derrota, mas depois ganharam duas seguidas em casa. A última delas, ontem à tarde, contra o Fluminense. Com isso, saltaram para o terceiro lugar na classificação, com seis pontos. Três a dois foi o resultado no CT Hélio Dourado, em Aldo Dourado do Sul. O jogo ficou definido no primeiro tempo, quando Kati, Diana Rodrigues e Kassia marcaram os gols gremistas. O Flu reduziu o placar na segunda etapa. Kassia, uma das goleadoras tricolores, destacou o bom momento do time. Estou feliz, primeiramente, pela vitória. Eu agradeço a Deus e a toda honra e toda glória. Acho que a gente vem dando uma boa sequência. Está sendo cansativo um jogo atrás do outro, não está dando tempo de descansar. Mas que bom que a gente está continuando o ritmo. Agora a gente tem o próximo passo contra o Palmeiras e é continuar nesse ritmo para que a gente possa terminar essa parada lá em cima na tabela. Já as gurias do Internacional sofreram no sábado a primeira derrota do campeonato. Três a um para o Cruzeiro, no estádio Castor Sufuentes, em Nova Lima. A equipe mineira abriu três a zero com meia hora de partida. Gols das ex-coloradas, Fabiola Sandoval, duas vezes, e Bianca Brasil. Priscila reduziu para as coloradas na segunda etapa. Com apenas dois pontos, as alvirrubras estão na décima terceira colocação, ou seja, em plena zona de rebaixamento. E para piorar o cenário, na próxima sexta-feira, em São Paulo, vão encarar as adversárias mais temidas do brasileirão, as brabas do Corinthians. Vai estar pedreira aí, né, pela frente. Bom, vamos falar agora sim de Liga Nacional de Futsal. E apenas a CBF começou com vitória. O time de Carlos Barbosa entrou em quadra na sexta-feira e deixou credenciais de forte candidato a mais um título, que seria o sexto da Liga. Triunfo por seis a um na visita ao Blumenau. Caio, Bruno, Iacovino, Chitão, Barbosinha e Marcola marcaram os gols da ACBF. Os demais gaúchos na competição, Açoeva e Atlântico, estrearam um sábado e não foram bem. A grande decepção foi o Atlântico, atual campeão, batido de forma implacável pelo Minas Clube, seis a um na Arena Unibh, em Belo Horizonte. Chape apontou o solitário gol da equipe de Erechim. Já os cinco de Venâncio Aires perderam para o Pato por 4 a 1. Vini Escola fez o único tento da Açoeva. A primeira rodada da Liga Nacional de Futsal ainda está incompleta. Hoje à noite tem Foz contra o Santo André, enquanto Taubaté e Praia Clube se enfrentam nesta sexta-feira. Muito bem, vamos continuar falando de Futsal agora por nossas terras aqui em Rio Grande, já que o Guaporé, o Passo Fundo Futsal, conquistou no domingo o título da Supertaça Farroupilha e bateu a Aje por 2 a 0. A partida foi disputada no Ginásio Municipal Multiuso de Guaporé. A vitória da equipe Passo Fundense foi construída na segunda etapa, com os gols marcados por Guto e Paulo Vitor. Com poucas chances de gols na primeira etapa, o tempo final também foi equilibrado. O placar se manteve até o momento em que o pivô Pato, do PFF, foi derrubado na área. Após análise pelo árbitro de vídeo, a penalidade foi marcada. O ala Guto bateu e converteu. A melhor chance da Aje parou na trave, quando o marcador apontava para pouco mais de um minuto para o fim do jogo. Pressionada pelo tempo, a equipe serrana apostou em goleiro linha. Com 26 segundos de jogo faltando, a bola sobrou na área do PFF para Bruno. O jogador da Aje caiu na área, mas a bola sobrou para o fixo Paulo Vitor, que chutou do outro lado da quadra fazendo 2 a 0. O time de Guaporé pediu desafio no lance, querendo pênalti. Na revisão do lance, a arbitragem não aceitou a reclamação e confirmou o gol que fechou a vitória e deu o título para o passo fundo. O autor do primeiro gol dos campeões fala sobre o título e a cobrança do pênalti. Começar o ano com o título, a conversa da equipe vai lá no alto, temos que começar as próximas competições bem. Cara, uns 4 ou 5 pediram se eu ia mesmo bater o pênalti, eu falei que eu ia bater. Fui lá, graças a Deus, fui feliz, fiz o gol e fui ajudar a equipe a conquistar esse título aí. Parabéns, passo fundo futsal. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente recebe o João Derli, bem campeão mundial da categoria meio leve, 2005, 2007, também foi campeão dos Jogos Panamericanos do Rio em 2007, entre outras conquistas. E está voltando aos tatames, agora na Sojipa, onde tudo começou. Bom dia, João Derli! Bom dia, João Derli! Muito bom dia, Marcelo! Satisfação poder estar contigo aí nesse finalzinho de manhã. Satisfação toda nossa aqui para conversar conosco agora nessa nova etapa, né? Não tão nova, na verdade, né? Tu nunca ficou tão distante dos tatames, mas agora tu é o Sansei da Sojipa. Como é que está sendo esse novo, vamos dizer assim, esse desafio de recomeçar aí nos tatames? Como é que vai ser agora esse novo trabalho? O que aconteceu é muito especial? Eu comecei a dar aula em judô, em escolas, com os meus 15 anos. E dei até a me chegar a ser campeão mundial. Quando tornei campeão mundial, consegui me dedicar exclusivamente, com a venda dos padrocínios para o treinamento. E uma atleta profissional dos tatames, claro, que teve um período na política, né? Que não fica tão efetivo. E esse retorno aí para ensinar, né? Dar as aulas aí para as crianças, dar iniciação, pegando um pouquinho o rendimento e, às vezes, né? Dando bastante pitaco aí no alto rendimento. Tem sido uma experiência muito boa, né? Porque todas as vivências que eu tive aí quando a vida de atleta, a gente já sabe todos esses processos, né? O que passa na cabeça, os sentimentos, enfim. Então, acho que a gente pode colaborar bastante aí com todas as crianças, com todos os adolescentes, com todos os atletas aí da Sojipa. Muito bem. Justamente, tu passou por um momento na política, né? Como deputado federal, como vereador, como secretário de esporte brasileiro aqui do Estado. O que que essa experiência tu traz aí também para os tatames? Eu sei que tu também está acompanhando um pouco do Daniel Carnin, né? Medalhista. Também está junto do Kiko Pereira. Como é que está sendo esse trabalho? Como é que vai ser esse trabalho tanto com o Kiko, né? Que é da seleção brasileira. Tanto com o Daniel também, que teve acompanhamento. Como é que vai ser esse trabalho? Dessa experiência, né? Na política aí, como gestor público. Bom, eu acho que tudo na vida a gente tira boas lições, né? E o período que eu estive na política, né? Aprendi muita coisa de gestão esportiva, né? E levei muita coisa também do esporte para a política, né? A dedicação, buscar projetos que é possível desenvolver aí toda a cadeia produtiva do esporte, né? E também chegando aí ao final, né? Que é o alto rendimento e o que a gente gosta, né? Enfim, então, usei sentido tanto federal quanto estadual. Enfim, todas as outras coisas que a gente conseguiu aí com essa política trabalhar. Mas agora, né? O lado do Sensei Pico aqui na sua dica, que foi meu Sensei, desde a iniciação, uma coisa difícil de acontecer, né? O Sensei da iniciação até o alto rendimento. É poder estar acompanhando esses atletas, né? Como o Kai nunca tive a oportunidade de viajar, ficamos quase 20 dias no Japão, né? Para ele, nesse retorno dele, onde ele teve uma lesão nos Jogos Pan-Americanos no ano passado. E ele pôde retornar aí no satânico, né? E estar treinando lá no Japão para se preparar, chegar bem aí no Mundial esse ano. E principalmente os Jogos Unímpicos, né? O Daniel foi medalhista do Olímpico em Tóquio. Nós esperamos aí, não diferente, né? Que ele possa chegar bem nos Jogos Olímpicos também, agora, nesse ano, no país. Pô, legal. Bom, sobre a questão Olimpíada mesmo, agora que tu citaste aí para a gente, sobre o próprio Daniel, e tu vai ter esse trabalho de base, de formação de atletas, como é que tu enxerga a seleção brasileira no Judô, nas Olimpíadas desse ano? E também, se também tu vai ter, vai prospectar, vai fazer esse trabalho junto de destaques aí para futuras, né? Uma formação de atletas aí, quem sabe, também Olímpicos. Não, isso sempre acontece, né? A gente trabalha com o Judô, na massificação do esporte, nos valores, no seu desenvolvimento por inteiro, né? Na iniciação. E isso nos permite com que, a gente tendo uma gama grande de crianças praticando esse esporte, a gente acaba tirando aqueles que têm não só o talento, mas têm por si só, ele já começa a adquirir o gosto pela competição. E aí, com certeza, né? Sempre sai, porque não é a dor que vem das bases, o Daniel Carguimini, a Mara Guiara, o Saita Básica, enfim, o Moacir, enfim, uma infinidade de atletas aí que representam o Brasil, que já representaram o Brasil, saíram das bases, né? Das equipes, né? Então, a gente vai ter esse trabalho, sim, como desenvolver, e, quem sabe, né? A gente tirar aí tantos outros medalhistas. É difícil a gente dizer assim, vamos trazer mais um atleta igual a Mayra, igual o Carguimini, porque cada um, e a Mayra, no caso, ainda, é muito difícil ter um atleta assim, tão rapidamente, né? É com a quantidade de títulos que a Mayra tem. Mas, a gente, ao menos ali, mantendo as vagas, disputando medalhas, buscando medalhas aí em todos os lindos mundiais, a gente, conseguindo manter essa tradição aí que a Sujipa adquiriu, acredito que é bem viável, e vamos estar trabalhando fortemente aí para formar campeões dentro do Tatame, e, principalmente, formar aí campeões fora do Tatame, que eu acho que isso é um grande legado, acho que não tenho certeza, que é um grande legado que o judô pode deixar. Que maravilha. João Derli, a gente deseja toda a sorte, tá? Nessa, vamos dizer assim, nossa nova etapa aí, e que, com certeza, aí, né? Busque aí novos atletas, novos destaques aí para a gente, a Sujipa, que já é um celeiro de atletas aí, principalmente no judô. Muito obrigado. Valeu, um grande abraço. Eu te agradeço, um grande abraço e muito sucesso também, né, pelo programa aí, e que a gente possa ter outras oportunidades de estarmos juntos aqui para poder compartilhar aí o trabalho e o sucesso que vamos adquirir no passado. Maravilha, com certeza, um abração. Vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia, 15, até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí